A Vizinha A Vizinha A Vizinha A Vizinha A Vizinha A vizinha quando passa com seu vestido grenar Todo mundo diz que é boa, mas seu vizinho não há Ela mexe com as cadeiras pra cá Mexe com as cadeiras pra lá Mexe com o juízo do homem que vai trabalhar Ela mexe com as cadeiras pra cá Mexe com as cadeiras pra lá Mexe com o juízo do homem que vai trabalhar Há um bocado de gente na mesma situação Todo mundo gosta dela na mesma doce ilusão A vizinha quando passa não liga pra ninguém Todo mundo diz que é boa e seu vizinho também Ela mexe com as cadeiras pra cá Mexe com as cadeiras pra lá Mexe com o juízo do homem que vai trabalhar Ela mexe com as cadeiras pra cá Mexe com as cadeiras pra cá Mexe com o juízo do homem que vai trabalhar Ela mexe com as cadeiras pra cá Mexe com as cadeiras pra cá Mexe com o juízo do homem que vai trabalhar Ela mexe com as cadeiras pra cá Mexe com as cadeiras pra cá Mexe com as cadeiras pra cá Mexe com o juízo do homem que vai trabalhar Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho